Certo, aí vamos aqui Vamos aqui Eu vou Vou compartilhar Deixa eu ver se vai agora Porque da outra aula ele tava travando Aqui, aí eu não sei Ô professor Você gostou do meu tripé? Do tripé da casa Todo mundo pode usar, não é só eu não Deixa eu ver aí Puxi Peraí que deu errado aqui É isso que eu nem vi Aqui tem hora que dá errado Tem hora que dá certo Aí vou fazer uma breve revisão Tô vendo, ah muito bem Aí sim meu filho Muito bem, se organizando Para o estudo É isso aí Continue assim Olha, na última aula A gente viu aqui Vou mostrar pra vocês aqui Aí eu deixo pra vocês Esse aqui a gente já fez Certo? Notação musical Aí agora nós vamos fazer o restante das coisas Eu disse pra vocês que a música é dividida em pauta E essa pauta Ela tem as notas musicais Aí as notas musicais são essas aqui Semínima, mínima, breve, fusa Semibreve, mínima, certo? Semínima, cocheia, semicolcheia, fusa E aqui tem os tempos, quatro tempos, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro Dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois Dois, quatro, oito, dezesseis, dois, quatro e oito Na cocheia A semicolcheia é dois e quatro E a fusa é dois com a semifútea Então, esses são os São os As notações musicais que eu pedi pra copiar na aula passada Tanto o oitavo quanto o nove Eu falei também Que as músicas são feitas por notas e sonhos E também silêncios As pausas, elas são fundamentais Pra pessoa pegar e entrar Entrar no entendimento da música Então, a pausa tem essa questão aí, viu? Elas são importantes pra duração da música E aqui tem a semibreve, a mínima, a semínima, a cocheia, a semicolcheia, a fusa E a semifusa Aí eu falei também pra vocês aqui Essa questão da partitura musical Essa questão da partitura Ela é importante, certo? Pra gente entender Aqui, ó, dois quartos, três quartos, dois quartos, quatro quartos, três quartos e quatro quartos Aí aqui tem aquelas Aquelas notas musicais, né? Aí que a gente vê E que tem um nome específico, né? Cheia, cocheia, espusa Aí nós temos também Outras atribuições Sobre a música experimental Aí eu vou A gente vai ver essa questão da música experimental Certo? Aí eu vou pedir pra Sofia ler novamente Lê aí, Sofia Música experimental Música experimental Música experimental é uma modalidade musical Que abrange... Deixa eu mostrar É uma modalidade que abrange... É uma... É uma modalidade... Ai! O que é isso? Que abrange... Eu não sei Eu tava olhando pro início Mas no final Música experimental É uma modalidade musical Que abrange diferentes maneiras de se fazer Fazer e pensar música E que surgiu na primeira metade do século XX E rompeu com as concepções tradicionais Que se tinha a respeito dos modos Como a música deveria ser produzida, executada e aparecida Uma dessas capturas foi um dos instrumentos das músicas As músicas experimentais São tocadas Com instrumentos musicais convencionais De maneira inovadora E também com instrumentos todos conhecidos ou modificados Seu efeito sonoro é bem diferente Do que se considerava normal em música Além disso, as músicas experimentais Muitas vezes misturam gêneros musicais Por exemplo, uma combinação de música e concertos E música eletrônica Ou seja, aquelas que utilizam recursos digitais e tecnológicos Como sintetizadores, gravadores digitais e computadores Ou somente CD dessa obra Exemplo, música de música eletrônica Agora vamos conhecer alguns dos composidores mais relevantes Para a música experimental mundial brasileira Aqui, aí lê aí, John Cage Eu continuo lendo, professor? Sim, lê aí, Sofia John Cage John Cage Nasceu em Los Angeles Ele foi palipou no estado de Rio Em 1912 Foi o grande expoente E da música experimental Em 1938 Fundou uma orquestra de percussão Dada toda essa época A criação do piano Preparado um instrumento Injetado por ele A partir de um piano convencional Que ele inseriu objetos Como parafusos, borrachos, fortes, pedagos e madeiras Entre outros Transformando assim O timbre original do instrumento O piano preparado É tocado como se toca um piano convencional Mas os sons do instrumento líquido Nem de longe parecem habituais Porque todos os objetos Focados dentro dele Ressoam com o toque das peças As composições de John Cage Para esse instrumento Receberam Grande destaque Outro CD Que acompanha este livro Na música Sonatada Número 1 Feça que faz parte da maior obra Da maior Obra maior sonada E interlúdios Para piano preparado Composta por John Cage É de 1946 A 1948 Certo Muito bem Obrigado Aí nós temos Nós temos John Cage Que a gente já falou sobre ele Aí agora Nós vamos Dar continuidade A os textos Aqui olha Tem uma foto De John Cage Em 1949 É que Oxe Cadê a minha câmera Aí Tem aí Em 1949 Quando ele fez um show Em Paris Lá na França E ele usava Ele usava O piano Com esses instrumentos Aí Como prego Não sei o que Para dar uma nova Uma nova Roupagem Para eles Certo Então nós temos Essa Esse novo formato De música experimental Aí a gente Aí Vocês Meninos do Nono Vão ter que Escrever um pouquinho Aí Certo Sobre o que é Sinfonia Vou sentar aqui Um pouquinho mais Aí eu vou Estar para o lado de cá Olha Vai escrever aí O que é Sinfonia Coloque aí Nono ano O que é Sinfonia Os meninos Do Do Sexto Já tem Quem não tem Aí Tira print E escreve Depois Quem já tem Né Quem já tem Fica Lendo Relendo Para Porque vou botar Essa pergunta Na prova Se eu perguntasse Na prova Sofia O que é Sinfonia O que é Que você diria Eu diria Oi Oi Sinfonia É uma música Instrumental Organizada em Quais movimentos Muito bem Lê aí Para mim Sobre o que é Sinfonia Sofia A palavra Sinfonia Já foi usada De diferentes maneiras Durante a história Durante a história da música Hoje em dia Ela é Comunemente Comunemente Associada A uma forma De compor Música Instrumental Organizada Em quatro movimentos Essa forma Se estabeleceu Durante o período Dos clássicos Da história musical E foi desenvolvida A partir de séries Estimuladas Escritas Para Dar início A óperas italianas Mesmo assim Diversas composições Tomaram A liberdade De interferir Nas convenções Que decidem Ok Ok Então a sinfonia Como Sofia falou Né Essa Essa Associação De forma De compor Música Instrumental E ela é organizada Em quatro movimentos Certo Aí tem a sinfonia De Beethoven A sinfonia De Bach Certo Então vocês tem aí É Nono ano Vou passando Vou passando Viu Terminado Nono ano Ê caro Tu faltou a aula Aí tu tem que copiar Isso aqui Viu Que eu copiei Na aula passada Eu já tirei O print Professor Ótimo Tu é fera É Arthur Arthur tá aí Arthur Tu coloca o print Lá no grupo Viu Mas quem manda As prints Não é Davi Ah é Davi Ele tá na reunião Eu acho que tá Pronto Davi Tira o print E bota lá Por favor Não Davi Davi não tá na reunião Não Ô Luísa Tira o print E bota lá Porque Davi Saiu com Os avós dele Ele foi fazer Um negócio Com os avós Professor Professor Eu tô aqui Ah tá Tu não sabes que ia sair Homem Eu tô Eu tô no carro Ah tá Então tira print Aí Coloca E coloca Lá no grupo Por favor Ele já botou lá Ele já botou lá Aí Se Davi cair Aí Marcos Tu coloca Vem se Marcos Eu sou responsável Por isso aí Tá certo Então olha Isso era a música Esse homem aqui Ele é chamado Hermeto Pascoal Certo? Ele é compositor Ele é compositor E mútuo Instrumentista Ele é autodidata Isso aqui não é pra copiar não Só pra saber Autodidata É uma pessoa Que aprende algo Sem a ajuda De um professor Mestre Às vezes a pessoa Não vai pra escola Às vezes ela é analfabeta Mas ela Aprende música Eu conheci uma pessoa Que ela Seu Severino Seu Severino Ferreira Lá de Itapertinho Aí ele Ele Era Ele era analfabeta Ele não sabia nem ler Nem escrever Mas ele sabia fazer cordel Como ninguém Era um cordelista De mão cheia Então Ele era um autodidata Certo? Ele aprendeu a fazer as rimas Conscientemente Certo? Pela Pela consciência E Eu conheci também Seu José Vicente Lá de Cajazeiras Ele também Ele não tem muito estudo Mas ele aprendeu A tocar violão Ele aprendeu A fazer Aquele repente E aquele repente A pessoa dá uma palavra E eles fazem lá Caju e castanha Não sei o que Que vocês já ouviram falar Então eles são autodidata A pessoa que aprende sozinho Aprende ouvindo Aprende lendo Lendo não Aprende ouvindo É mais ouvindo Pela intuição Aí nós temos aqui Essa questão Da Da Ai Deixa eu falar Desse homem aqui Que ela é importante também O nome dele é Vic Muniz Vic Muniz Ele vai Ele vai Pegar E fazer Da Da Partida De sucata Ele vai fazer Obras de arte Certo? Aí aqui ele pega Um monte de Coisa de sucata E vai fazer Obras de arte Tem aqui também A questão Aqui ó Ele pega a sucata Ele pega a sucata aí ó E vai fazer Obras de arte Aparecendo aí agora Certo? Aí Tem aí ó A obra de arte Aí ele faz Certo? Então nós temos Nós temos Essas obras de arte Que se faz através De sucata Do reciclado Ou seja É o que se chamamos De inclusão Aí vocês copiam aí O que é inclusão Quem no Do sexto ano Já copiou A gente já chegou Até mais um pouquinho À frente Eu estou revisando Para eles E dando o conteúdo Para o nono ano Então tem aí ó A inclusão A inclusão São ações Que visam Que tem como objetivo Garantir direitos sociais A todas as pessoas Incluir socialmente Qualquer pessoa E a arte Ela é inclusiva Ela vai incluir Todas as pessoas Sem discriminação De classe social Gênero Origem étnica Ou geográfica De educação De idade De eficiência De qualquer coisa Então Por quê? Porque esses são Direitos sociais Que são garantidos Como a participação Política O direito A saúde A educação A moradia O trabalho E entre outros Então a inclusão Social Faz parte da arte E a arte Ela é inclusiva Certo? Ela faz Essa inclusão Aí vocês copiam Aí até etc Que a gente já vai Para a próxima A próxima questão Aí Dois minutinhos É Ícaro Tô que Tem que tirar o print Viu? Vai copiar Eduarda Eduarda está no limbo Tem quatro pessoas No limbo Quatro pessoas No limbo Certo? Vou passar Para a próxima questão Sobre o que é Um coletivo Aí Aí vocês copiam Aí o que é Um coletivo E o coletivo É um grupo De artistas Que compartilham Ideias Que formam Uma prática Cultural Ou artística Oi Professor Volta aí Um só para tirar Print logo Pronto Pode passar Chegou agora Foi Chegou agora Foi Eu tinha ido Levito Levito Chegaste agora Só um minuto Levito Chegou agora Eu consegui tirar Oi Eu consegui tirar o print Dos outros Anteriores Tirei Professor Certo Certo Quem é que perguntou Mais aí Quem é que mais perguntou Acho que foi o Andy Foi o Andy Foi? Vai ter mais aula Vai ter mais aula De português E matemática Vai ter aula De matemática Depois português E depois sociologia Viu? Eu vou ter o horário lá Gente O horário de hoje Aí o 1 É a primeira aula 2 É a segunda 3 É a terceira Deu para saber O horário certo O horário certo É aquele que eu botei lá Eu botei assim A aula de amanhã Será Eu botei lá no grupo Mas assim Eu botou Primeiramente De arte Aí eu pensava Que o senhor Comprar 9 e meia A aula de arte Aí eu acordei Era 6 e 36 Aí no seu acordei Quando foi 7 E você já tem Mandada Ai Eu fiquei Ah, você já Não era de 9 e meia É, mas eu mudei O horário Vocês tem que Prestar atenção No horário No grupo lá Que eu boto As informações Que eu acho Relevante Mas assim Eu só disse O nome das aulas No seu horário Foi Aí eu acrescentei A aula hoje Mais aula Boa Aí vai ter Mais aulas amanhã Também E semana que vem O horário Tá bem direitinho Tá bem fechadozinho Todo dia Todo dia Sexto e nono ano Todo dia vai ter aulas Às 7 horas da manhã Certo? E todo dia vai ter De 4 a 6 aulas por dia Viu? Se não, não fecha Se não, a gente Porque Não é lascar não É porque Se não, não fecha Se não, não fecha Pra dezembro Professor, então Hoje vai ter Em vez de ter Só uma aula de matemática Vai ter duas aulas De matemática? Não Vai ter uma aula De matemática Uma aula de português E uma aula de Só Aí Uma aula de português E uma aula de sociologia E duas aulas de matemática? Veja lá Minha gente Vê lá no grupo Eu botei Um A primeira aula Dois É a segunda Três É a terceira Quatro É a quarta E assim Vai até a sexta É porque Eu pensei Que ia ser duas vezes Porque O senhor Repetiu a aula de artes Duas vezes Aí eu pensava Que ia ser A aula de matemática Ela é Uma aula Na Uma aula na quinta E outra aula na sexta Uma aula na sexta E outra na sexta Uma aula na quinta E uma aula na sexta E agora entendi Eu falei Você entendeu errado Pessoal Olha Coletivo Nós temos coletivos Relacionados Então A grupo de artistas Certo? Tem coletivo Também ligado A política Certo? Aí faz um coletivo Aí é grupo De pessoas Que participam Da política Que compartilham Ideias Certo? Aí No caso aqui É um coletivo Relacionado Aos artistas Que compartilham Ideias Que formam Uma prática Cultural Ou artística Olha Isso aqui A gente está Vendo São papéis Reciclados Aí A pessoa Para diminuir O lixo O lixo No mundo A pessoa Pode reutilizar Alguns 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 elementos Como no caso Do papel Do plástico Do vidro Certo? Do alumínio E a pessoa Pode fazer papel Também Em casa Mas Fazer papel Em casa É necessário Ter um Liquidificador Industrial E tem que ter Alguns 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 Algumas Substâncias Químicas Para pegar E dar ligamento Ao papel Quando a pessoa Triturar ele Aí tem que triturar Tem que passar Na peneira Tem que não sei o que Dar um trabalho Danado A pessoa pode fazer A pessoa pode fazer O papel reciclado Mas dá muito Mais trabalho Aí Para evitar Derrubada de árvores Para evitar O desmatamento Muita gente Muitas empresas Fazem a reciclagem De papel Pode perguntar Marcos Fala Marcos Volta lá Para o que São O que é Um coletivo Para me tirar O print Só Pronto Tá aí Eu vou Botei Marcos Qual é a sua dúvida Pronto Não é dúvida Não Eu só queria dizer Que latinha Eu vendo latinha Aí é reciclagem Também É a reciclagem É a reciclagem É a reciclagem De alumínio Certo Aí tem De papelão Tem de vidro Certo Então tem tudo isso aí Que é para diminuir A quantidade de lixo Do meio ambiente Certo Mas ainda é pouco No Brasil A reciclagem É muito pouca Aí nós temos aqui O exemplo De um jovem Lá em Buenos Aires Fazendo o seu livro Certo Pintando Fazendo o seu livro Quando eu fui lá No Museu da Língua Portuguesa Em 2015 Aí Tinha um livro Em branco Certo Para a pessoa Fazer uma frase Fazer alguma coisa E deixava lá escrito Então Lá no Museu da Língua Portuguesa Então isso era muito interessante Porque A pessoa Pode fazer isso Tranquilamente Aí aqui Tem uma prensa Tem uma Tipografia Para fazer Olha Está fazendo os livros Aqui Certo Aí eu quero que vocês Copiem aí O que é direito Autoral Que é o que vai passar Agora na tela Que é direito Autoral Sofia Lê para mim O que é direito Autoral Direito Autoral Direito Que o autor Tem sobre A reprodução Ou venda De obras Literárias Artísticas Cientistas Entre outras Justamente A pessoa Que tira uma foto Você não pode Pegar a foto Dela E postar Sem autorização Dela Você só fez um vídeo Você não pode postar Nem pode pegar Sem autorização Da pessoa Um livro Você não pode baixar Um livro Da internet A não ser que Você compre Ou Você Peça o direito Autoral Está certo? Aí se a pessoa Compra A pessoa tem o direito De usar aquele livro Ok? Aí pronto Vou passar para a próxima Já aí Carol Essa aí Eu não consegui copiar não Porque é Ótimo Então copia Copia aí Copia aí Enquanto isso Eu vou tomar um café Com meu pedaço de bolo Quem quer bolo? Eu Ah Que pena Que pena que não dá Ainda para enviar Para o videoconferência Viu? É só botar o bolo Na câmera E pronto É Vou mostrar para vocês O bolo É Não Não Só vai ficar torturando Marcunildo Oi É o que? Biba É bolo É bolo É bolo de Macaxeira É bolo É o iFood Eita Mostra aí Rafa Pelo amor de Deus Mostra Mostra Dá para ver Só um pouquinho Marcunildo Marcunildo Foi Segura Marcunildo Foi Segura Eu não Viu não Icaro Senhor Eu vou Guardar Vou Sacar Você Não Viu não Bolo Não Icaro Não Não Ai Meu Deus Eu só vi A parte Que é De Macaxeira Aqui Deixa eu Mostrar Tem um Bolo Fofo E o Bolo De Macaxeira Cadê A imagem Aqui Ave Maria Que gostoso É Aí Eu não Uso IFood Não Pai Em A imagem Eu não Sala Mco Obrigado. Obrigado. Ok, vou passar, viu? Sofia, já terminaste? Já, eu disse. Ok. Aí, olha, direito autoral é isso, viu? A pessoa tira uma foto. Por exemplo, a Globo, ela tem um monte de direito autoral. Ela, você não pode baixar um vídeo dela, não. Se você baixar e for compartilhar, aí é bloqueado. Não sei se vocês já fizeram isso. Aí tem que ter a autorização dela, certo? Aí nós temos aqui, né, essa questão do livro. Aí eu disse para vocês que o livro, ele tem um miolo, que é a parte interna do livro, ele é protegido pela capa, certo? E quando a gente vai fazer o livro, aquela parte que a gente faz, tirando a capa, é chamada de miolo, tá certo? Então, aqui é o livro. Aqui é exemplo de livros feitos pelas pessoas, certo? Deixa eu ver se vai chegar aí. Tá bom, chegou. Aí os livros feitos pelas pessoas. Aí, ó, a pessoa, a arte inclusiva, a gente já passou. Deixa eu ver para onde é que a gente vai aqui agora. Aí tem aqui o novo conteúdo. Só um minutinho. É isso aqui que a gente vai ver, deixa eu olhar. Marco Nildo. Oi. Maria, a Clara foi comer, ela pediu para eu me tirar as coisas para depois mandar para ela. Certo. Aí, ó, a gente vai ver aqui essa questão aqui, viu? Sobre a questão dos movimentos de dança, certo? Aí eu vou ler para vocês. Aí depois a gente vai ver aqui. Ô, Sofia, lê aí para mim, Sofia. Por dentro da dança. Para criar ou dançar uma coreografia, como a da intervenção, manchas urbanas, é preciso conhecer com profundidade o corpo humano e se movem os seus movimentos. Nesta versão, vamos estudar um pouco da teoria criada pelo Rolfo. Solgar o Rolfo Levin. 1879 a 1958. Sobre o movimento corporal e aprender como o movimento é estruturado humano. Ao longo de sua vida, decidiu-se sistematizar a linguagem da dança, pensando no desenvolvimento global das pessoas, o que levou a elaborar a coreologia, uma espécie gramática do movimento humano e em suas observações lá no Rolfo, quando nos movimentamos, cada pequena parte do nosso corpo também se movimenta, como em uma orquestra, em que cada instrumento tem seu papel. Assim, o movimento de uma parte do corpo sempre deve ser entendido em sua relação com o futuro. Rolfo Levin também chamou a atenção para aquilo que denominou o princípio da frequência, segundo o qual cada movimento que fazemos irradia do centro de gravidade do corpo, regiando o quadril e tem de retornar a ele. O que ocorre porque sempre buscamos o equilíbrio? Então, deixa eu só explicar aqui. Olha, agora nós vamos falar sobre a dança. A gente já falou sobre a música, agora vamos falar sobre a dança. Então, Rodolfo Laban, ele era bailarino, coreógrafo, arquiteto, e estudioso do movimento humano. Ele era húngaro, nasceu na Hungria, em 1879 e morreu em 1951. Ele disse que era preciso conhecer com profundidade o corpo humano e seus movimentos. Ele também se dedicou a sistematizar essa linguagem da dança, pensando no desenvolvimento global das pessoas. A linguagem da dança vai elaborar tipo uma gramática ou coreologia, certo? É uma gramática do movimento corpo humano. Em suas observações, ele vai dizer que quando a gente se movimenta, o ponto central é o nosso quadril, certo? É o ponto centro da gravidade. E esse centro da gravidade, ele vai ou para frente ou para trás, depende do que a gente vai fazer, mas ele sempre busca o equilíbrio. Aí ele fala sobre as formas que o corpo produz. Segundo os estudos de Laban, quando nos movimentamos, criamos formas com o nosso corpo, que se modificam constantemente, conforme a parte do corpo que mexemos, e o ritmo que impomos nos movimentos. Aí, Laban, ele compara as formas do corpo, com o que a gente fala, é que o corpo pode produzir ou se movimentar algumas formas geométricas. Por exemplo, tetraedro, aqui, tetraedro, certo? Ele diz que a gente se movimenta com essa forma aqui geométrica. O cubo, o octoedro, octaedro, aliás, octaedro, o icosaedro e dodecaedro. Aqui, viu? Então, isso aqui faz muito movimento, fica assim. Então, com base nessa comparação, Laban teorizou que nosso corpo se mexe dentro daquilo que ele chamou de sinesfera. Sinesfera é a esfera que delimita o limite natural do espaço pessoal, no entorno do corpo, do ser que se move. Essa esfera cerca o movimento, o movimento, cerca o corpo em movimento ou parado, sendo carregada pelo corpo quando ele se move. Aí, nós temos aqui uma representação da sinesfera quando alguém está... Ô, professor, o senhor costuma dançar alguma coisa? O povo de carro de música vem parar quase perto aqui de frente de casa e entra no som todinho. Ô, professor, o senhor costuma dançar alguma coisa? Menina, eu não... Eu sou muito... Eu não sei dançar nada, nem forró. Eu só sei, mais ou menos, né? Mas eu não sei não dançar, não. Às vezes, eu, Evelyn, mais de dança que está. A gente só abre o YouTube na TV e bota uma música... Esse negócio... Eu não entendo essa dança de passinho, de não sei o quê. Pense numa pessoa que não gosta desse negócio de passinho, sou eu. Às vezes, dança a música em inglês. Quem é que está falando aí, hein? Sofia. Quem? É, quem está falando com o senhor é Sofia. Agora não bate o papo, não. Sei, não. Quem é a outra pessoa além de Sofia? Fale direito, gente. Tem que falar e esperar o tempo, porque esse negócio fecha. Eu não escuto nada. Eu não posso tirar a sua dúvida. É, na casa de Ita. Que está saindo o som. Ah, tá. Agora entendi. Mas eu, alguém... Eu escutei alguém falando assim. Professor, professor, eu só escutei isso. Eu, rapaz. Foi Marcos. Fala, Marcos, rapaz. Diga, professor, Marcos, sou eu, Marcos. Agora já era um... Era o quê? Era nada, não. Eu já esqueci. Já, já falei. Sei lá. Esse é incomodidade. Aí, olha. Então, aqui, nessa foto, vocês estão vendo a representação da sinesfera que envolve o corpo quando se movimenta. Eu mesmo não tenho nenhum... Eu sou péssimo em arte manual. Eu sou péssimo... Eu sou péssimo em um monte de coisa. Então... Eu sou péssimo em desenhar. Eu não tenho coordenação motora. Eu não tenho nada. Eu não tenho coordenação motora para desenhar. Eu não tenho coordenação motora para dançar. Eu não tenho nada. Nada, nada, nada. Só sei estudar. Eu só tenho... Eu só tenho coordenação motora só para estudar. Mas só sei dançar um... Professor... Eu não sei. Não gosto... Não gosto dessas danças de passinho. Acho muito vulgar. Essa vulgarização das coisas. eu acho horrível. As meninas ficam... Não querendo ser santo, não. As meninas ficam mexendo a bunda no Instagram. É a Virgem Maria, assim, né? As meninas novas. Aí os pais ficam... Nem olham. Eu não vejo nenhum movimento ali, não. Se a gente for olhar aquelas meninas que ficam botando a bunda para ficar mostrando lá. Essa representação da sinesfera essa noção da sinesfera se esperde. Porque aqui é o movimento do corpo como um todo. Não só da bunda, né? Porque aquelas meninas ficam com a poupança para cima e para baixo, para cima e para baixo, assim. Sei lá. E aquilo ali não é arte, viu? Aquilo ali não é arte. Professor... Eu acho que a gente sabe fazer parte de ginástica. Eve, por exemplo, ela consegue descer fora da parede fazendo ponte. Eu já, no meu caso, já sei andar na ponte. Minha irmã sabe abrir sala, dar estrelinha. E a gente fica com a minha fé aqui. Ai, que inveja, Sofia. Eu queria um dia ter aprendido a abrir escala. Até aquelas estrelinhas que o povo faz assim. Eu sei fazer. Eu não sei. Eu não sei nada disso, porque se eu fizer, eu não sei nem como é que eu ando de moto, porque se eu fizer, eu fico tonto. Aí, olha, mas voltando aqui. Tês, Ícaro. Fala, Ícaro. Eu não tenho coordenação motora nem para desenhar. Só que eu desenho como? Passando o traço por cima de traço. Ah, entendi. Aí, vamos aqui. Ocupando o espaço. Para lá, o movimento que o corpo desenha no espaço pode ocupar três esferas. A alta, espaciais. A alta, média e baixa. Em geral, cada parte do corpo ocupa uma área espacial, mas constantemente. Nossa cabeça fica na parte mais alta, nossa barriga na média e os pés na baixa. Entretanto, nosso corpo tem articulações que permitem que alteremos essas posições. Quando nos movimentamos, nosso corpo também pode ocupar diferentes planos espaciais. Deixa eu só dizer aqui. Vai cair a conexão, viu? Daqui a quatro minutos. Beleza. Não, mas nem aqui não, gente. Nem aqui não. Eu estou falando de matemática. Aqui também, aqui também. Eu sei disso. Quando os movimentos, nosso corpo também pode ocupar tal, por exemplo, ao esticar as pernas para frente, o dorso se posiciona verticalmente e a perna horizontalmente. Além disso, também por causa das articulações, nosso corpo pode se movimentar de forma diferente do lado esquerdo, do lado direito, do lado diagonal, o que permite uma imensa quantidade de formas corporais. Aí, olha, podemos experimentar novas áreas, planos e eixos espaciais. Olha aqui, no desenho. Essa aqui, ó, emergir para... Emergir é ir para a área alta. Essa aqui é afundar. É ir para a área baixa. Olha aí, viu? A moça aí. Certo? Certo? Aí eu acho que todo mundo sabe fazer isso aí. Esses movimentos, né? Aí tem mais aqui. Trouxe meu pé. Estreitar, fechar para o lado, alargar, abrir para o lado. Esse outro aqui é avançar, ir para frente, retrair, ir para trás. Certo? Ô, professor, o primeiro, lá em cima, na página anterior. Eu não consigo acessar meu pé, então eu não conto. Então não conta. Não consigo acessar meu pé. É, gente, mas isso aqui é para quem tem essas articulações mais mole, né? Que eu vejo as meninas como Sofia, que abre escala, que não sei o quê e tudo mais. Se eu for abrir escala, eu fico lá na escala mesmo e eu preciso ser levado pelo médico para o hospital. por causa da coluna, certo? Aí nós temos, para Laban, o movimento tem quatro fatores que se caracterizam. São ele, espaço, o modo como o dançarino se move no espaço, pode ser focado e direcionado, como o carro em movimento, ou sem direção, como uma pedra rolando uma montanha. O peso, o peso do movimento é usado pelo dançarino, pode ser pesado para baixo, como no espaço de um elefante, ou pode ser leve e delicado, como o espaço de uma formiga. O tempo, os movimentos de um dançarino podem ser rápidos, agitados, como as asas de um colibri, ou podem ser lentos e devagar, como o caminhar da tartaruta. A fluência, a fluência entre os movimentos pode ser livre e solta, como uma folha ao vento, ou contida, retraída, como os movimentos de um robô. Combinando os movimentos, que a gente vai ver na próxima aula, porque não vai dar tempo. Certo? Aí a gente vai encerrando aqui, porque não vai dar tempo. Ok? Aí... O sexto ano é matemática agora. Aí, nono ano é português. Nono ano é português. Não sabe que o sexto ano ia ter uma folga. Folga, menina. Folga nada. Nada de folga. Oi. Oi. Está acabando a aula. Aí, quando for... É, vai ter mais outras. É nove aulas por dia agora? Aos marinhos. São tênis. Ai, caralho. De todo jeito, eu não tô. Tá nada, tá ótimo. Eu vou botar seis aulas para o nono ano e ainda vou botar para a sétima. Parabéns, parabéns. Eu vou... Tá certo, tá certo. Deixa eu chegar o outro computador. Eu espero que esse computador não chegue nunca. Espero que esse computador fique... Ficar. Pronto. Aí, eu estou encerrando que eu vou mandar o link para a professora, viu? Tchau, turma. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.